Como fazer um porta-ferro e cortar laços de latas de madeira, isso é pequeno, mais ou menos Dois centímetros Colocar, dobrar as extremidades Uma medida aqui do ferro Encaixar aqui nessa parte inferior Agora é que serve que está Vou ter que entrego Obrigado Obrigado A obra é bem fixa Então pego menor Para não ficar se movimentando Obrigado Agora Tirar Vou dar aqui o teste Obrigado 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 Sous-titrage ST' 501 Obrigado.